E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lodahort. E é o seguinte, rapaziada, tá vendo esse belo carro que tá aqui? Mano, vocês sabem que eu acabei de alugar ele, certo? Oxi, tem uma pessoa intrusa? Eu achei que ia ser um momento. Não, não é esse o momento. Eu achei que ia ser um momento. Mano, não é esse o momento. Eu ganhei um carro, falei, não. Não é. Agora é o vez do assessor. Não. Rapaziada, é o seguinte, hoje, mano, eu vou gravar um grande vídeo falando que eu vou dar esse renegade vermelhinho aqui que vocês estão vendo pra minha amiga Nath, tá ligado? Tá ligado. Mano, eu já falei que eu gosto dela e tal. Vocês estão ligados, os vídeos. E tipo assim, a gente tá convivendo muito junto. E, velho, eu tô muito, muito, muito com medo de gravar esse vídeo. Até porque, mano, ela vai amar o carro, velho. Tipo, é um carro novinho, porém, é um carro alugado, num carro que não é meu, tá ligado? Bom, mas pra explicar tudo pra vocês, o que que eu vou fazer? Bom, rapaziada, eu vou viajar pra Porto Rico esse final de semana. Hoje é sexta, a gente vai sair hoje à noite aqui de casa. E eu aluguei esse carro pra gente poder ir viajar, tá ligado? Eu, a Nath, a família dela, a minha família. Aí vai cada um com o carro. Como o Coronado, ele vai envelopar a minha Porsche, eu vou ir sem a Porsche, eu fiquei sem carro, aluguei esse carro. Vou sem a Porsche, não. Vou sem o Coronado. Não. Ah, tá, pronto. Eu vou sem o Coronado e sem a Porsche também, que o Coronado vai ficar envelopando. Mas, velho, eu falei pra Nath vir aqui que eu tinha uma surpresa pra ela. E eu vou falar que essa Renegade aqui, mano, que esse jipe é dela e eu quero ver a reação dela. Mas, mano, mas tem um porém. Não, mas tem um porém. É o que eu imagino se fosse comigo. Imagino se você me dá na BM, no final você falou, é trollagem. Não, mano. Nossa, é uma talcinha, cara. Mas tem um porém. A Nath, ela nunca dirigiu na estrada, tá ligado? E eu vou simplesmente... Vem comigo. Mano, vem comigo aqui, ó. Simplesmente, na hora que ela chegar, eu vou dar a chave na mão dela. E vou falar assim, você vai levar a gente lá pra Porto Rico. Você vai pegar a estrada, você vai tratar esse carro como se fosse seu. E eu quero ver o jeito que ela vai tratar o carro, tá ligado? Porque o carro vai chegar lá em Porto Rico sujo, tá ligado? Eu quero ver se ela vai dar uma lavadinha. Eu quero ver se ela vai dirigir bem. Porque, mano, eu já chamei a Nath diversas vezes pra muitas viagens. E, mano, sempre eu que dirigi, tá ligado? Eu quero ver ela dirigindo. Mulher dirige também, tá ligado? Cavaleirismo. Não, calma. Mulher dirige. Eu vou dar a chave do carro na mão dela. E eu quero que ela dirije. Então, mano, vai ser muito louco, tá ligado? Vamos esperar a Nath chegar, rapaziada. Chamei a Nath pra vir aqui. Porque eu tinha uma surpresa pra ela. E realmente eu tenho. Vamos ver se ela vai gostar dessa trollagem. E também vamos ver se ela vai gostar da notícia final. Que ela que vai dirigindo até a Casa do Lago, mano. Até Porto Rico. Então, mano, só esperar chegar. Deixa eu perguntar, você tem seguro de vida? Não, por quê? Sou sofazinha, hein? Mano, eu acho que ela dirige bem, mano. Eu vou confiar nela, velho. Ela é mulher e loira ainda. Pronto. Pronto. Juntou. Juntou tudo. Juntou tudo. Mano, eu acho que mulher dirige e ela dirige bem. Então, eu vou confiar nela. Você tá doido, velho? Se ela chegar, já vou tampar os olhos dela. E vou levar até o carro. Quero ver a reação dela, velho. Olha lá, ela chegou. E as madames estão conversando. E eu quero mostrar meu presente. O que vocês estão falando? Vai, fala aí pra mim. A gente está conversando sobre cirurgias. Cirurgias. Você vai fazer uma grande cirurgia? Que saco. Mas segredo. Mas então, eu tava falando pra ela a minha experiência. Qual que é a sua experiência? O cachorrinho dreno. O que que é isso? Ah, o cachorrinho. O cachorrinho. Nossa, velho. É verdade. Tem um cachorrinho. O cachorrinho foi horrível. O dreno que você tem que ficar... Sabe o que é o dreno que fica com os dados junto com você? Eu vi o da Drey. Isso, seu. Nossa, eu nunca consegui chegar perto dela. E você tem agonia de mexer, porque é um cabrinho que fica aqui, ó. Mas foi dentro dela. Não, eu tô bem. Você tá ficando... Tá fortinho. É, tô. É só ir na academia, essas preguiçolas. Ficar fazendo de IP e colocando tudo no popô aqui, ó. É fácil. Não foi nada no popô, já? É. Foi aonde? Vai entrar lá isso aqui, que meu popô é natural, tá? Você vê então. Foi menos o popô. Você deu uma averiguadinha. O popô é natural. Não, eu tô averiguando. Posso te mostrar o meu presente? Vamos. Ô, Coronado, vem cá. Chegou o grande momento. Oi. Tudo bem? Ela chega e fica falando com a Dani, não fala comigo. É, mas o importante é, né, meu filho? Eu chego aqui no que me interessa. Ó, esse presente aqui, sabe quem é? É seu, pra mim te dar, tá bom? Sai fora. Não é pra pegar agora. Eu vou te dar depois, é outro vídeo. Isso aqui todo mundo quer pegar. Eu deixo aqui em cima. Todo mundo quer saber. Para de mexer. Não é pra mexer agora. Eu vou dar pra você lá em Porto Rico. Vocês dão pra Porto Rico. Nós dão pra Porto Rico. Amigos? Todo mundo vai aí agora. Amigos? É, tudo. Eu amo amizade com vocês. Por quê? Porque é florida. Ó, deixa eu lá levar a Nath pra ver o presente que eu vou dar pra brincar. Ó, não pode ver, tá? Eu vou levar você. Ó, você vai... Nossa, ela vai... Ela vai... Ela vai vendada daqui lá. Vai. Nossa, que tempo. Mano, ela não pode ver. Pra nada. Por que você não coloca o óculos? Porque você caiu a mão na frente. Vai, pode ir. Vai, reto. Reto. Pode ir. Ah! Não, é pra direita. Justou o carro. Não pode ver nada. Vai. Eu não tô conseguindo ver. Vai, pode ir. Vai, pode ir. Agora é só reto. Ai, cuidado. 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 Pula. Isso. Passou. Vai, pra onde eu tenho que ir. Vai, pode ir. Pode ir. Ir reto. Levanta o pé. Vai tropeçar. Vai tropeçar. Levanta o pé. Foi. Passou. Passou. Agora por aqui. Vamos pela grama que é mais perto. Nossa, vai se matar ele na descida. Vamos. Não é. Ai, minha perna. Cadê minha ontem? Ô, você fez cadê minha ontem? Vai, a gente vai estar chegando na grama. Vai pra esquerda. Esquerda. Ó, na grama. Agora tem um precipício. Cuidado. Cuidado. Ai, cuidado, meu deus. Onde é? Ai, ai. Meu deus. Vai pra frente. Vai, pra frente. É só a ideia. Vai, tem uma decidida. Cuidado, cuidado. Não, vai se matar aqui. Dead de homem. Não, Leonardo. Deixa eu ver. Não, você pode ver. Vai, vai, vai. Se você ver, você vai ver tudo. Vê, deixa ela ver. Ela vai em de costas. Não. Agora já andou tudo isso. Mas é uma entrada também. Oxê. É um grande presente. Você está preparada pra ver? Estou. Você está tentando olhar por baixo, né? Não. Não, ela está tentando assim. Ó, não pode ver. Você está vendo? Não. Não morde, menina. Ela está tampando na boca dela. Ela vai chegar ali sem ar morto. Está chegando. A gente, é aqui embaixo. Nossa, mas onde eu estou indo? É muito longe. Você tem que, ó, você tem que ver. Ai, minha perna. Ué, você está caindo. Do nada? Minha perna está caindo. Ó, agora tem que subir aqui em cima. Não. Vai. Vai, agora anda. Ah, vai cair no lago. Não, não, não. Coitada, velho. Vira pra mim. Abre os olhos. Espera aí que eu tô... Calma. Ó. E o que você ganhou de presente... Sou eu. Ah, obrigada. Mentira. Ó, olha pra lá e esse é seu presente. É de verdade. O que é tipo esse? Mentira. É um carro novo, vermelho, do jeitinho que você gosta. Não, mentira. Não, mentira. Tá me doando, né? Ele é seu. Mentira. Tô a chave. Toma. Mentira. Ele é todo seu. Sério? Mentira. É seu. Parabéns. Perde. Deixa eu lavar no crit. É todo seu. Vem cá ver. Por Deus do céu, minha gente. Não acredito. Tô doando as pernas? Tá. Olha a gente que ela tá andando. Vem ver. Eu ia fazer você ir de olho fechado até aqui. Então, gostou? Meu Deus, não acredito. Gostou? Mentira. Obrigada. Gostou mesmo? Ou não? É um carro. Todinho. E a gente não vai ao Porto de Coro? É um carrão, minha. Vê se namora depois dessa, porque pelo amor de Deus, dá um carro pra você e vai ficar nessa putaria de amizade aí? Mentira. Entra no carro. Eu trouxe um presente pra você. Isso. Ih, não tem um carro aí dentro. Eu tenho certeza que não tem um carro aí dentro. Não tem um cara. O que é isso? Nossa, você trouxe alguma coisa, um alimento. Mano do céu, ela me trouxe um roladinho de salsicha. Calma. Não, Beatriz. Eu te dou um carro, moleque. Que melhor de minha salsicha? Eu te dou um carro. É com queijo, tá? Nossa, que delícia, velho. Melhor que o carro. Gostoso, hein? Tá bom e fome. Nossa, que roladinho bom. Boa tarde, olha o carro que eu ganhei pra nós. Eu achei que você tava gravando que eu queria ser incomodado. Mano, olha o que eu tiro. Eu ganhei um carro, velho. Mentira. Verdade? Ô, primo. Eu sou seu primo. Já deu um carro coronado. Agora deu um carro pra... Tudo bem, vocês merecem. Tudo bem? Vocês merecem. Você também merece, coronado. Muito bem, mais. É nóis. Não, mas ó, parabéns. Nossa senhora. Bonito, né, mano? É, mano. A favela venceu. Nossa, né? Fala um ritinho, fusta pra um jipe. Ó. Ainda nele, ele é pro pão. Aí sim, hein, parabéns. Dá o chaveiro pra mim mostrar pra ela. Cadê? Tá o chaveiro dela. Você, mano, você comeu meu salgado. Vê aqui, enroladinho, gostoso, mano. Podia ter outro desse, né? Podia, mas a gente só tem um eu. Coitado, você não tem ninguém, né? Mentira. Gostou? Puta merda, mano. Pera, eu tirei meu papo de que eu sou pequena. Meu Deus do céu. Liga ele. Liga ele. Pera, calma. Esse é o carro. Mentira, velho. Ai, não tô acreditando. Vai que o carro da Rê cai lá no Rio. É pra frente. Nath, ele vem com um chaveiro. Muito bonito, mas você tem que usar junto. Tem que colocar na chave. Aqui, ó. Por que colocar na chave? É porque é o chaveiro que vem nele. Eu não acredito que você fez isso comigo, Leonardo. Eu conheço isso. Eu conheço isso. Tanto que isso. Mesmo os carros alugados. Gostou? Obrigado pelo salgado. Só que eu pedi um salgado pra um carro alugar. E o salgado nem é alugado, olha que gostoso. Nossa, não, Nath. Mas eu quero ver, ó, do jeito que você dirige. Se você vai cuidar do carro, E quem sabe um dia, né, se a gente... Top, o que é isso aí? O que significa isso? A gente pode cobrir um carro. O que é? Não, Nath. Não, mas você me engana muito bem. Pera, deixa eu descer. Dá a mão. Chega a buzina. Você me enganou bem. Gostou? Olha, de verdade, a gente vai para o Porto Rico hoje? Vamos, já já, na real. Aí você vai poder dirigir no carro. Você, realmente, sai fora. Ele vai ser meu durante um tempo. Isso é verdade, né? Até Porto Rico. E voltar. E voltar. Eu quero ficar igual você. Sabe quando a gente foi viajar? Pastor, coloca as cenas de tantas vezes que a Nath já viajou comigo e ela nunca dirigiu. E ela nunca dirigiu. Lá, mais ou menos, 11h45. Agora são exatamente 4h56. Então, mano, tem uma longa viagem pela frente. Eu vou começar dirigindo. Aí tem a primeira parada para a gente comer, que eu estou com fome. Verdade, verdade. Mano de fome aqui nesse carro. Vamos comer. Meu Deus, meu Deus. Uh! Uh! Rapaziada, vocês viram tanto que a Nath já viajou comigo e ela nunca dirigiu, então, agora você vai ter a oportunidade de dirigir. Mano, eu não quero fazer nada. Quero sentar ali, ó. Ficar só de bolha na paisagem. Vai ser a primeira vez que eu dirigi uma estrada, assim. Falei? Eu não quero dirigir, sempre fui aqui na cidade. Eu quero fazer uma mini trollagem, mas de verdade. Mini trollagem? Mini trollagem. Nossa, eu ia ficar puta. Ele me deu o carro e tirou de mim 5 minutos. Tá que nem o badá. Nossa. Fazendo o badá. Eu coloquei o chaveirinho. Ah, mas você gostou? Você vai poder mandar vir pela estrada na primeira vez. Gostei. Gostou mesmo? Uhum. Eu também gostei desse salgado, gente. Não tá muito bom, velho. 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 Então, gente, pior que é verdade. Colar a gente só seja com queijo. Verdade, gostoso mesmo, hein. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Nossa, agora eu tô até ansiosa pra gente ir logo. Vamos? Então, já, ó. Vamos no toque. Mano, eu vou fazer minhas malas, tomar um banho. Deu maior trampo ao lugar de carro, foi o dia inteiro, né, Coronado? Marina, tem que usar o Tec. Mano, aí eu tenho que chamar o Tec, porque minha bateria acabou, deu maior rolo. Sério? E aí minha carteira só funcionava, carteira eletrônica, que minha carteira não tava funcionando direito, aquela de papel. A carteira de carro, sabe? Ah, eu sei. CNH? Aí deu maior rolo. Aí eu consegui. Você gostou? Gostei. Tá ansiosa pra ir dirigindo. Ó, a Porto Rico, esse final de semana, vai eu, a Nath, a família dela e a minha. Mano, a gente vai andar de jet, a gente vai, mano, ficar lá em casa, ir fazer churrasco, ir pular na piscina, ir baixar os irmãos. Nossa, que legal, eu vou envelopar. E o Galera não vai, eu dei folga pra ele. Ah, folga? Que folga é essa? Que eu tenho que envelopar a Porsche inteira. Ô, o luco, o nervo. Mano, olha que chato, a gente vai tá gravando vídeo em Porto Rico andando de jet ski. A gente vai tá trabalhando. Não, mano, você vai querer um pedacinho, Coronado? Você quer? Ah, dá massa? Nossa, eu não sei. É queijo, tá? Viado, eu tava da esperança de comer esse pedacinho, hein? Tô. Olha, até o último, até o último segundo você comeu. Mas tá bom. Vamos beijar, hein? Hum, o salgado tava bom, hein? Tava uma delícia. Gostei do carro? Gostei. Mesmo? Gostei. Eu ia boi treinando já. Uhum. Né? Quando eu comprar um carro assim, um ovo. Imagina que chique. Muito bonito. Ah, já vou querer já. Aí que eu vou comer, gente, pra você mais falar. Bom, rapaziada, então é isso. Gravei o vídeo dando o carro pra Nath, mas infelizmente as condições financeiras desse começo de janeiro não é muito provável, até porque eu comprei uma Porsche. Sabe quanto que custa em PVA? Da Porsche? Dá pra comprar um carro. Aí eu acho que eu vou ter que vender a Porsche e... Nossa, é muito caro. Mais de 10 mil reais, gente. Nossa, eu não aguento, não. Nossa, eu vou ter que parcelar em 15 vezes. Meu Deus do céu. Gostou, Nath? Gostei. Gostei bastante. Já tô ansiosa pra dirigir. Bate aqui. Você vai mesmo dirigindo? Vou. Vai gravar um vídeo pro seu canal? Vou. Agora vou. Decidi. Decidiu? Decidi. Meu ex-namorado me deu um carro. Chama. Chama. Daquele jeitão. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, dessa mini troll... Foi mini, não é? Não, não foi mini. Foi super. Foi super? Você me deu um carro e me tirou em 10 minutos. Rapaziada, comenta aí, mano. Se foi uma mini trollagem ou uma mega trollagem, eu não percebi, mano. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Ele nasceu. Fui. Ele também nasceu. Fui. Ele também nasceu.